Eram imagens muito fortes, umas mulheres, o Emílio falava durante três segundos, já cortava pra um rabo, quer dizer, não perdia tempo. E o CQC era um bandinho engravatado que tava ali tentando ser descolado e fazer um humor inteligente. Como é que foi a história do fechamento do Pânico na TV? Realmente não tinha mais gás ali, cara? Era uma fábrica que fazia o melhor sonho. Eu não quero falar que você faz esse papo de mimimi, hoje daria pra fazer o Pânico, não é esse papo. Eu não acho, eu acho que o Pânico tinha que ter acabado mesmo. Porque não dava mais pra competir com a diversidade de conteúdos, WhatsApp, Netflix, como é que você vai parar pra assistir? E a minha pergunta que a gente sempre vai conversar, ah, você vê televisão aberta? Não, é um outro público, talvez um público, a Fazenda é um puta de um sucesso. O Pânico, ele começou a ficar muito grande, três horas e meia, num conteúdo que ficou caro. Então, entendendo televisão, como é que você paga um conteúdo caro e as pessoas não estão mais assistindo daquela forma? Como é que você vai comparar TikTok, entendeu? A rede social começou a virar uma outra coisa e era um programa muito caro pra o que ele tava oferecendo. E eu acho que as pessoas também estavam cansadas. Cara, 18 anos, 16 anos, você não viveu? Eu acho que o CQC passou por essa fase também. Cara, tamo afim de fazer uma outra coisa. Eu já tava cansado no terceiro ano. No terceiro ano? Já tava cansado muito rápido. Não sei porquê, eu tenho esse problema, eu quero mudar, fazer coisa nova o tempo inteiro. Isso é ruim, hein? É ruim, mas pelo menos lá no Pânico você tinha a maleabilidade de, puta, eu sou o Supla hoje, amanhã eu sou o Mion. Aí depois eu... Mas também era um inferno isso daí. Porque o cara que faz o personagem, a gente sempre fala, dura seis meses você colocar uma peruca e imitar alguém. No meu caso, né? Que eu não tenho a habilidade do carioca. Então é um sofrimento porque você sabe que quando tá fazendo sucesso é quando tá terminando pra você. Quando as pessoas gostam, você fala, fudeu, já desgastei, já levei, já me fantasiei de bolinha de tênis na festa da Elô Pinheiro, sabe? Eu falei, não tenho mais o que fazer. E aí você tenta achar um novo quadro, um novo formato e demora pra pegar. Acho que a diferença que a gente teve no Pânico é porque como era uma turma, a gente tava mais junto no sentido de dar mais tempo pras coisas acontecerem. O CQC era muito individual nesse sentido, né? Sim, sim, sim. Estamos falando sobre a rivalidade entre Pânico e CQC nesse corte que eu tô sentindo, né? Não estamos falando, mas a gente pode começar agora. Vamos lá. Existia, né? Esse papo que se falava, ah, o CQC não gosta do Pânico, o Pânico não gostava do CQC. Te confesso pessoalmente, é até duro eu admitir isso, o Pânico me fazia rir muito mais do que o CQC fazia, apesar de eu fazer o CQC. Eu entendi a função do CQC e o diferencial dele e eu tava ali dentro, né? Mas, brother, as merdas que vocês faziam me fizeram rir muito mais. Eu sou um cara que eu dou risada de peido e não do show do Bill Burr. Eu sou um cara assim. Você gosta disso? Apesar do meu humor não ser esse, porque eu não produzo esse humor, é esse, eu gosto do partoba, sabe? Essas coisas. Eu dou risada, os gordos caindo, tropeçando. Você gosta de vídeo cacetada. Adoro, adoro. Interessante. Mas eu gosto de assistir, entendeu? Não sou um cara que produz esse tipo de humor. Não, é um negócio que passa o seu tempo. Eu adoro, adoro. Acho um idiota. Mas vamos brigar, né? Porque eu acho que esse é o momento pra gente discutir. Eu acho que você é muito competitivo, então eu não consigo acreditar. Você gostava, mas tava lá pra ser primeiro. Nunca pensei. Ah, você falou, meu, eu tenho mais destaque. Por que o Pânico faz matérias internacionais? Você tá sendo político? Eu tô sendo político no meu programa, sabendo que isso vai derrubar a minha própria audiência, que se rolasse uma treta, eu ia ganhar com isso. Você tá forçando uma treta e eu tô segurando. Exato, pra render. Tá errado. Ah, você, eu tô... Não, 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 eu tô errado. Você tá errado. Você tá certíssimo. É isso. Então você é um cara vaidoso. E o cara começa... Eu gosto muito de você, cara. É só pra pro clipe, tá? Mas, porra, no começo... Não, Rafinha, você é um filhada puta. Eu sou, mas tinha essa forçação de barra no começo dos dois projetos. Ah! Mas a gente competia entre a gente ou era uma coisa da direção? Para pra pensar. Mas eu não sei nem se da direção era. Nem tinha, né? Era uma falsa impressão. Não, não era uma... Sabe o que você compete? Competitividade. Eu acho que é pauta. Falando sério, você quer fazer uma pauta legal. Então, se eu tiver uma pauta, uma oportunidade, eu e você. Vamos entrevistar agora o Mary McCray, que fez o seriado Dave & Nevers. Se esse cara estiver bombando e essa pauta estiver entre eu e você, e você quer trazer essa entrevista, a gente vai competir. Claro. Porque seu programa é no domingo, seu é na segunda. E eu vou furar você. Ok. É isso. Normal. É isso. Então, se eu fizer a entrevista, você ia ficar puto. Puta perdendo a entrevista. Ok, mas essa competitividade é compreensível. O que tinha muito era uma forçação de barra, de puta, da competitividade entre os programas e da audiência que cada um dava. E o pânico sempre deu muito mais audiência do que você quer ser, porque o pânico atingia povão pra caralho. Entendeu? Porque era um humor que assim, a televisão tem isso, né? Você tá zapeando e daqui a pouco você para um negócio que fala, que merda é essa? E o pânico tinha muito isso de, que merda é essa? O que esses caras tão fazendo? O que esses caras tão fazendo? Era uma... Botava as pessoas dentro de uma bola e as pessoas iam capotando. Isso. Eram imagens muito fortes. Umas mulheres... O Emílio falava durante três segundos, já cortava pra um rabo. Quer dizer, não dá pra competir. Não perdia tempo. E o CQC era um bando de engravatado que tava ali tentando ser descolado e fazer um humor inteligente. Que tinha uma certa calhordice por trás disso. Tinha e não tem como dizer que não tinha. E públicos até um pouco diferentes, né? No outro nicho. Você morreu, você fala que as pessoas migraram pra os meios de comunicação, pra mídia social e tal. O CQC foi dizimado muito por causa disso, né? Porque o público do CQC era um público mais sofisticado, era A, B. Esse público saiu da televisão já há muitos anos. Você aceita a minha percepção do fundo, da minha sensibilidade? Eu acho que a relação, não tô querendo botar treta nem render teu vídeo, de vocês, do CQC, eram completamente diferentes do Pânico. A gente tinha uma reunião onde os caras... A relação entre os integrantes. Entre os integrantes faz uma puta de uma diferença. Você sabe disso, você vai escrever um texto, você vai estar com alguém pro teu próprio trabalho. Então a gente se curtia... Tinha treta, óbvio, mas a gente tava mais juntos. E lá tinha uma coisa assim mais independente, cada um foi ganhando o seu protagonismo e cada um foi lidando com esse protagonismo de uma forma individual que foi pirando. Às vezes o cara tá mais em destaque e era uma competição mais interna, individual do CQC. Essa é a minha visão. Te falo uma coisa, muito alimentada pelos argentinos. Os argentinos, eles acreditam no conflito. Eles acreditam que você cresce no conflito e na competitividade. E a gente não necessariamente tinha uma competitividade ali dentro. O que a gente não tinha era uma integração, porque não era tão promovido isso. E você acredita no que os argentinos... Eu absolutamente não acredito e briguei. Inclusive, um dos grandes problemas meu no Agora é Tarde era esse. O Danilo saiu lá do Agora é Tarde porque ele não aguentou esse tipo de conduta. Do tipo, nós mandamos e você obedece. Não, o Pânico chamava pra uma reunião que era na casa do Emílio, toda terça-feira, vocês faziam uma reunião de pauta. Viajava junto, tinha muita dupla de gravação. Fazendo, é esse tipo de coisa. Lá, o CQC é... Tá bom, se eu e o Rabin em Portugal precisam trazer uma matéria, eu vou fazer escada pra ele pra trazer a melhor matéria. Você é individual, você tá competindo. O cara fala, e aí, você não gravou, não conseguiu pegar, ou instalou? Eu ainda sou um cara relativamente competitivo. Eu já fui muito e já perdi muito por causa disso, sabe? Demorou tempo e me ensinou que era melhor eu entender um pouco que comédia não tem... Inimigo. Primeiro, segundo. Tipo, você pode dar muita risada de mim e pode dar muita risada do Tiro Lipa, sabendo que são duas coisas completamente diferentes. Perfeito. Demorei um tempo a entender isso, a amadurecer nesse nível. Mas tipo, de ficar com inveja mesmo de alguma situação? Não inveja, mas eu queria muito ser o melhor durante um tempo. É só falar agora que o programa virou. E agora eu te entrevisto. Desculpa, tipo, abordar a sua vida. Não, não, eu queria durante um tempo, eu queria não só que eu fosse melhor, como o nosso grupo ali de stand-up fosse melhor do que o Rio de Janeiro. Eu gostava, eu vim do basquete, eu vim da competição. Então é um ambiente muito... Eu vim diretamente da quadra onde eu queria, onde eu me matava pra ser um bom jogador de basquete e tinha que ganhar. Era competição duas, três vezes por semana, pra um lugar onde você precisa ser colega e ajudar o próximo a subir. Mas no jogo? Porque fora do jogo você conseguia não alimentar essa competição? Sim, sim. Beleza, ó, cara, lá eu quero fazer o melhor, tô puto com você, mas você também me parece, eu não sei. Nunca fui um cara de pisar em cima de ninguém pra crescer. Tá, quem do CQ sei que você tem amizade? Mas a minha conduta, ela era uma conduta muito competitiva que fez uma galera ao meu redor assumir coisas a meu respeito que eram completamente equivocadas. Então basicamente é isso. Mas foi uma competitividade que foi morrendo aos poucos, eu fui entendendo. Comédia não tem isso, quem é melhor do que quem é. Então eu acho que demorou, demorou um tempo até eu entender isso. Não é tão simples assim. Eu te acho um super cara legal. Sou um cara fofo. Eu acho, as pessoas não têm essa impressão, sua de verdade. Mas não importa. Não, foda-se, mas eu tô falando que você é um cara muito legal mesmo, assim, todas as vezes. Fala pra câmera, hein. O Rafinha é um cara muito legal, muito carinhoso, brother, gente fina, que eu até achava que era um personagem quando eu te conheci. Falei, esse cara, meu, não é dessa forma, mas você é real. Obrigado. De verdade. Muito obrigado. Eu adoro você.